E aí pessoal, bora fazer a pintura mecânica Lewy 2? Ó, superfície 1 e superfície 2 a gente não vai mexer, não mexe nessas duas, ignora elas. Vem na superfície 3 e gira ela uma vez. Vai ficar assim nessa posição que eu deixei. Você vai vir aqui na engrenagem 1, coloca uma grande aqui, tá bom? Na engrenagem 2 coloca a média e na 3 coloca a outra grande. E prontinho, completamos aqui. Se gostou já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Valeu, falou aí pessoal e até a próxima. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.